Opa! Bom dia a todos, um dia florido com essas 11 horas. Quero agradecer a todos que estão curtindo o meu canal, visualizando, compartilhando, se inscrevendo. Que Deus abençoe a todos. Pronto, eu tinha falado daquele jardim vertical de garrafa pet que eu tinha feito. E estava pensando que eu ia colocar neles. Eu coloquei o arama aqui segurando, sou um suporte. E em seguida coloquei as 11 horas. Tinha pensado em morango, porque ele cai muito bem com morango também. Uma salsinha. Podia ser também uma horta. Mini horta. Mas eu optei pelas 11 horas para deixar o clima bem florido e lindo. Está aqui a tonalidade laranja. Essa espécie aqui já tem, é mesclada de rosa com branco. E essa aqui é a vermelha. Foi assim que ficou meu jardim vertical de garrafa pet. Um forte abraço a todos que estão curtindo o meu canal. E até o próximo vídeo.